O continente africano está cada dia mais coberto com a presença de Deus. É maravilhoso levar o conhecimento das Escrituras, pois o que o povo aprende da Palavra são saúde para o corpo e vida para a alma. Qual é o seu nome? Linda. Irmã Linda, como você está? Estou bem. Então me diga, o que Deus fez por você nesse ministério? O que Deus fez por mim? Desde que comecei a vir para essa igreja, eu estava doente por muito tempo. Eu fui diagnosticada com diabetes e asma. Então desde que comecei a vir, eu parei de depender dos medicamentos que os médicos me davam. Eu sempre orava depois de tomar o remédio. Ele tem me abençoado muito. Estou muito melhor e minha vida está nas mãos de Deus agora. O Senhor mudou minha vida. Deus te abençoe, minha irmã. No Brasil, já somos mais de 40% de evangélicos. E em breve, seremos maioria não só aqui, mas também em todo o mundo. O patrocínio para mim é muito importante, viu? Porque quando eu me tornei patrocinadora, eu pensava assim que a bênção ia ser só para mim, né? Mas depois eu vi que não é. Isso é bênção para todos, né? Para todos os brasileiros. Porque isso é um ministério, né? Que Deus deu para o missionário e Ele está pondo em prática. E para mim o patrocínio é uma coisa muito importante. Quando eu fiz, senti o chamado a ajudar a obra de Deus, sim, com certeza. Ah, isso em primeiro lugar. Sempre estou orando, peço para Deus usar o missionário cada vez mais e mais. Meu Deus, é muito bom. Muito bom mesmo. Olha, o programa do missionário, como a igreja, como toda a igreja, é maravilhosa. Quando eu entrei ali, comecei a aprender. Eu sempre tive fé, mas não basta ter fé. Deus é muito mais. Aí fui aprendendo a determinar, né? Como eu tomar a posse da bênção. Patrocinadora para mim é tudo. É Deus da minha vida. É tudo. O Senhor dos Exércitos é quem vai à nossa frente, pois ninguém realizaria uma obra como essa se Deus não fosse com Ele.